Olá, meu pessoal! Então, vamos para a aula de hoje? Eu preparei uma aula bem gostosa de novo para fazer, uma aula especial para você ali do outro lado. O modelo que eu vou ensinar hoje para vocês, eu chamo de ramo de bambu 2, porque tenho um no meu livro, o ramo de bambu, e este aqui é o 2, tá? Então, para não ensinar igual aquele que tem no livro, que aquele lá é só para quem tem um livro, nós vamos utilizar o cru e a cor fascinação da pinguim, essas duas cores aqui, tá? Você vai colocar 12 fios de cada cor. Se você começar com essa cor aqui, vai terminar na toalha com essa aqui. Se você começar com essa, vai terminar com essa aqui. Isso é normal acontecer, porque você vai colocar 12 fios de uma cor e 12 da outra. Então, se você começa com uma cor, lá no final, bem provável que termine com a outra cor. Isso é normal acontecer, tá? Então, são grupos de 12 fios, o comprimento 50 cm, o espaço em torno de 2.5 cm, ok? Vamos trabalhar? Vamos para a aula de hoje, que é ramo de bambu 2. Você vai colocar os 12 fios da cor aquarele e 12 fios da cor cru, né? Normalmente, termina assim. Às vezes, a toalha é um pouquinho maior, dá para colocar de novo a aquarele aqui. Mas, se for assim, perfeito. Lá no começo, você vai ter esta cor e aqui no final, a outra cor, tá? Então, comece com um nó gravata, aqui em cima, ali. Deixamos cinco fios de cada lado e os dois do centro, a gente fez um nó gravata, tá? Serão os dois guias, um para a esquerda e um para a direita. E vamos fazer festonê uma laçada. Opa, aqui, não usou meus fios. Uma, duas laçadas, ali. Vamos de novo. Eu começo devagarinho, para que vocês, para aquelas pessoas que estão começando, prestar atenção no nó. Depois, eu vou agilizar um pouquinho mais, até para o vídeo não ficar tão longo, né? Ó, uma e duas. Deixe o fio de amarração, o fio guia, fora, né? Agora, vem aqui na direita e faça a mesma coisa, ó. Nós temos este aqui como fio guia, os outros são fios de amarração. Então, ali, ó, uma laçada e duas laçadas. Agora, vamos aqui no centro, ó. Faça de novo o nó gravata. Com um fio da direita e um fio da esquerda. Faça o nó gravata ali e separa este da direita. Sempre controlando para que fique bem retinho os guias lá em cima também, né? E vamos para a segunda carreira. Uma, duas, ó. Uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, 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 duas Pronto, completei aqui na direita também, né? Separa mais um guia, aqui também. E vamos pra outro na gravata. E assim a gente vai trabalhando até usar todos os cinco fios de cada lado, ó. Então, vamos neste. E agora aqui pra direita também, ó. Feito aqui. Separa mais um guia de cada lado. Temos três fios de cada lado, ó. Então, mais um na gravata. E assim até usar todos os fios nos dois sentidos, né? Aqui também, ó, né? Separa mais um de cada lado. E o último, na gravata aqui, pra mais um festoneio de cada lado, ó. O último aqui. E no final, com os últimos dois fios, outro na gravata. Pronto. Então, este está completo. Agora, vamos trabalhar nos espaços aqui dentro, ó. Veja bem. Nós teremos a cor escura e a cor clara. Então, eu já fiz um nó duplo aqui em cima. Agora, separa a cor escura e vamos no cru aqui, ó. Dois fios daqui e dois no nó. Faça um nó duplo. Tira dois e pega os últimos dois aqui, ó. Ali. Vem aqui no lado direito. Olha que ele passou. Apareceu ali. Tira dois fios deste nó, separa e acrescenta dois aqui da cor clara, ó. Tira dois e pega os últimos dois da cor cru. Então, são três nós duplos, três nós duplos e mais três nós duplos. São três carreiras com três nós duplos. E vamos lá pegar os outros dois fios que tem aqui do lado, ó. Sempre deixando um espaço ali em cima, pra não ficar muito juntinho, porque ele pode repuxar, né? Então, dá aquele espaço ali, ó. Aperta bem o nó duplo. E faça o segundo. E o último aqui. Pronto, ó. Veja que lindo que tá ficando. Agora, nós vamos repetir, então, este desenho aqui no meio, ó. Pegue de novo os dois primeiros. E faça os festonês, conforme a gente fez aqui, né? Ó, feito nó gravata, veja ali, ó. Eu tenho mais ou menos o mesmo espaço que tem em cima. Aperta bem ali, separa e vem fazer pro lado esquerdo ou pro lado direito. O mesmo esquema que a gente vinha fazendo lá em cima. Porém, aqui você precisa deixar um pouquinho de espaço até os nós duplos, né? Não pode chegar lá pertinho, encostadinho. Deixe aquele pequeno espaço ali, ó. Até aqui. Olha, veja como ele puxou lá pra cima. Vamos consertar, ó. Tá vendo? Então, às vezes, o festonê sempre, quando você faz, às vezes, precisa dar aquela arrumadinha pra que ele volte pro normal, né? Porque, principalmente, quando tem o nó gravata, ele desliza. Vocês sabem disso, né? Que tem um dos fios que ele desliza, ele corre, né? Então, às vezes, a gente tá trabalhando aqui embaixo e ele lá, ele já subiu lá em cima, onde não deveria ir. Mas, antes de começar o outro lado, já conserta, já deixa ele na posição, né? Isso é bem normal acontecer, tá ok? Pronto. Aqui também. E agora, volto, então, a trabalhar igual como a gente fez no outro desenho. O nó gravata e depois as carreiras de festonê pros dois lados, até usar todos os fios de cada lado, né? Ó, estamos fazendo aqui na direita a mesma coisa. E vai repetir assim, já vou contar quantas carreiras tem, porque já vou mostrar também o acabamento que eu desenvolvi pra este aqui, que eu achei que ficou bem legal, bem simplesinho. Não vai tirar, não vai chamar atenção do acabamento, eu quero que chame atenção do desenho em si, né? Então, vamos lá, peraí, vamos fazer mais um aqui. Ó, tem que dar aquela arrumadinha ali em cima, assim. E agora, de novo, na gravata. Esqueci que vamos sempre deixando os guias fora, né? Os guias você não usa conforme as carreiras que você vai fazendo, já vai deixando fora os guias da carreira anterior, né? Ó, este aqui é o fio do nó gravata. Se você tem dificuldade pra saber qual é o fio, quando faz o nó gravata, já separa este aqui, né? Pra mim, como eu sei aonde que ele está, eu volto pra pegar, né? Mais um nó gravata ali, separa e este aqui vamos trabalhar, né? Aqui também já tem um fio guia pra separar, porque em cada carreira a gente separa um fio guia. Isso, e agora vem aqui, ó. Sempre vê se precisa dar uma arrumadinha. Separa mais dois guias. E mais um nó gravata. Ó, separa pra ti não perder qual é que é, né? E agora vem aqui pro último festonê. E o último festonê na direita também. E agora, então, o último nó gravata do desenho também. Feito isso, tá? Então, você vai repetir, ó, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, tá? Então, veja bem, ó, eu fiz uma vez o desenho e uma vez os nós duplos. Depois eu repeti duas vezes sem os nós duplos aqui no meio. Depois eu voltei a fazer os nós duplos e depois duas vezes de novo aqui, ó, tá? Então, são uma, duas, três, quatro, cinco vezes e uma, duas vezes apenas os nós duplos, tá? O que que eu fiz de acabamento? Apenas uma carreira de festonê aqui, ó. No sentido contrário, que os festonês estavam sendo feitos nesse sentido. E eu vou fazer uma carreira de festonê pro centro. Só um contorno dele. Até aqui. Da esquerda pra direita, a mesma coisa. Apenas uma carreira. Isso aqui, ó, tá? E fecha com o festonê aqui embaixo também. Feito isso, aquele nó de segurança, né? Ali, encostadinho. E o outro aqui. Tendo esses dois nozinhos aqui, ó, o fio guia permanece aqui na posição, ele não vai subir ou descer. E esse aqui, que é o último fio, último festonê, também não vai abrir. O restante não tem necessidade de fazer, tá? Aqui também faltou fazer mais um nozinho. Olha. Ali. Então, espero que tenham gostado. E mostro ela depois de pronta. Pronta mais uma toalha, mais uma videoaula. Eu tenho certeza que você gostou desta também. Então, agora eu quero te fazer um convite. Eu sei que você já conhece o meu método de trabalho. Que você já sabe como é que eu ensino. Que você sabe que aquilo que eu prometo eu te entrego. Com modelos especiais, modelos maravilhosos. Então, eu quero que você vá até o meu site, macramêanacazara.com.br E descubra o que vai ter dentro da minha escola. A escola de macramê Anacazara. Olha que chique que nós estamos. Então, nós temos a nossa escola. A escola de macramê Anacazara. E eu te espero lá. Ok? E aí 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 E aí